Abandono o pai não, que o pai... que o pai tá... Ele não vai vir! Baixa ou não? Só um pouquinho, né? Aí! Só um pouquinho, Baixa Só daquele jeito Aqui é outra categoria Isso é bonito Na hora, né? É outra categoria Você é doido, filho Baixa, filho Ó Quebrar o câmbio e você chora, filho E quebra, hein? Esse é o dom de quebrar Eita, o golzinho? Saberam? Saberam quando os caras turbina nunca é de leve, mano Nunca, né? Nunca, né?